Música Não fique, não fique bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Posta em coxa, posta em coxa, posta em coxa, posta em coxa A xereca pisca DJ do baile, que sarra pirando Tu joga pra trás, tu corta em coxa, corta em coxa DJ do baile, que sarra pirando DJ do baile, que sarra pirando Não fique bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, bebê, tu já sabe uma sede Que hoje a prova da mulher é resistente Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca De sarra piroca